Beleza? Mais um vídeo aqui no canal do Neto. Rapaziada, hoje é o seguinte, eu vim aqui informar vocês sobre o evento da barba do Noel, a barba do velho, né rapaziada? Como vocês sabem, ela chegou em antecipada, alguns caras conseguiram pegar e outros não, né tropa? Então eu vim falar aqui pra vocês, esse evento vai voltar com certeza, até porque veio antecipado, né mano? E é o seguinte, mano, vou tá aqui falando da data pra vocês, que ele vai voltar, né tropa? Vamos ver isso aqui, isso aqui, que tropa, período do evento, 7 do 4 até 13 do 4, né mano? No caso hoje é dia 13, meia noite esse evento vai sumir, então vai aparecer outro, pode ser que o evento da barba do velho volte, mano Hoje, dia 14, hora que der meia noite, acho que dá pra voltar Se não for meia noite, 4 horas da manhã, hora que inicia o servidor, né mano? Ou dia 17, meia noite, tropa, aqui ó, é 10 do 4 até 16 do 4 Então é o seguinte, tropa, dia 17 ou dia 14, tropa Vai voltar o evento da barba do velho, eu acho, com certeza rapaziada Então tropa, é só isso mesmo que eu queria falar pra vocês, eu acho que o evento volta sim Todo mundo vai ter a barba do velho aí, e agora eu acho que ela não vai ficar tão mais famosa, né mano? Até porque todo mundo vai ter, mas mesmo assim, né galera? O negócio é da hora de usar, né mano? Então é isso aí, tropa, comenta aí o que você achou É, tamo junto, comenta o que você acha também, se ela volta ou não E é nóis, rapaziada, fui, hein?